Em um intervalo de quatro horas, dois assassinatos foram registrados no último fim de semana em Governador Valadares. O primeiro crime foi no bairro Nossa Senhora das Graças, já o segundo no Novo Horizonte. Nos dois casos, a polícia procura os responsáveis por essas ações criminosas. O BG começa quente, a reportagem está aí. Fim de semana, violento, sangrento, é o derramamento de sangue na nossa terra. Misericórdia, balança a reportagem. Ronaldo Pereira de Castro, de 35 anos, foi encontrado morto com ferimentos na cabeça, provocados por disparos de arma de fogo. O corpo estava na escada da residência onde morava, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Governador Valadares. Uma pessoa contou para a polícia militar que Ronaldo havia saído para buscar bebidas. Momentos depois, ele voltou agressivo. A testemunha pegou duas crianças que estavam na casa e as levou para a residência de uma vizinha. Depois, foi ouvida uma discussão seguida de disparos. Dois suspeitos do crime foram identificados pela PM. Já estamos trabalhando em cima dos suspeitos. As ligações e denúncias anônimas dão conta de que alguns indivíduos armados dispararam diversas vezes contra ele e evadiram, tomando rumo ignorado. Mas nós já estamos atrás disso. Qualquer informação que eu passar no momento pode prejudicar as diligências. O militar informou ainda que a vítima possuía várias passagens pela polícia. Ele tinha diversas passagens policiais, sendo o tráfico de drogas, outros crimes relacionados a tentativas de homicídio, homicídio e porte ilegal de arma de fogo, dentre diversas ocorrências envolvendo a Lei Maria da Penha. A perícia da Polícia Civil contabilizou cinco perfurações no corpo de Ronaldo. Em seguida, a vítima foi levada para o IML, o Instituto Médico Legal. A PM segue com os trabalhos para prender os autores. Pode ligar para o 190, mas também pode ligar para o 181, que é o disco de denúncia, e a gente garante o sigilo da informação. Quatro horas depois, em outro bairro da cidade, o Novo Horizonte, Luciano de Oliveira e Silva, de 48 anos, foi morto a tiros na calçada do Poço de Saúde. Testemunhas explicaram para os policiais que ouviram os tiros, saíram de casa e viram o homem caído. Consta na ocorrência que a vítima era conhecida por ser usuária de drogas. O homem também estaria envolvido em alguns furtos na região e, por causa disso, foi agredido por algumas pessoas dias atrás. Agora, a polícia investiga se o assassinato está ligado com as ações criminosas cometidas pelo homem. Chegou para nós, a princípio, que ele era envolvido em furtos, praticava furtos aqui no bairro e, talvez, essa tenha sido a motivação. Mas nós estamos ainda levantando informações para apurar realmente o que houve. Quatro perfurações foram encontradas no corpo do homem, que, após os trabalhos, foi levado ao IML. Até o momento, ninguém foi preso. Intervalo de quatro horas, né? Isso é o fim de semana, governador Vila Dores.